Tem outras pesadas que facilita Eu tô amando o amor, falta de amor, por favor Precisa usar a musa dos meus pensamentos E esse gato não pula gostado de somar que eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor E esse gato não pula gostado de somar que eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor Sofrendo por amor